Determine a pressão do vapor de água a 400 graus Celsius e 0,039958 m³ por quilograma, considerando o item A, a equação dos gases ideais, item B, o princípio dos estados correspondentes. Compare as respostas com o valor experimental. Aqui temos os dados do problema. Não são dadas nem a massa molar da água, nem a constante universal dos gases. Porém, como iremos precisar ao longo da resolução, já deixei disponível aqui no slide. O volume específico dado no problema é dado em termos de unidade mássica, m³ por quilo. Mas a unidade da constante universal dos gases é dada em quilomol. Então, precisamos fazer a equivalência de unidades aqui. E podemos fazer isso multiplicando pela massa molar da água, em que iremos obter um valor aqui de 0,7198 m³ por quilomol. O problema pede para calcular a pressão do vapor de água, considerando a equação dos gases ideais e o princípio dos estados correspondentes. Para comparar as respostas com o valor experimental, vamos precisar definir a condição desse vapor. É um vapor saturado ou é um vapor superaquecido? Essa questão é extremamente relevante, porque, para definir qual é a tabela adequada para extrair o valor experimental, precisaremos identificar a condição desse vapor. Ah, mas vamos deixar para fazer essa análise no final da resolução. Considerando a equação de estado para gases ideais, como o problema fornece a temperatura e o volume específico, podemos aplicar diretamente a equação para obter uma pressão igual a 7.773,4 kPa. Então, essa é a resposta do item A. Para usar o princípio dos estados correspondentes, precisaremos especificar a temperatura crítica e a pressão crítica da água, porque são com esses valores que vamos determinar a temperatura reduzida e o volume pseudo reduzido, que usaremos no diagrama generalizado para determinar a pressão reduzida, que nos permitirá calcular a pressão do sistema. Esses dados podem ser encontrados em apêndices de livro de termodinâmica. Para a água, teremos a pressão crítica, que já convertida para kPa, igual a 22.060 kPa, e a temperatura crítica, 647,1 kPa. O próximo passo é calcular as propriedades reduzidas. Com os dados que já conhecemos, obtemos aqui uma temperatura reduzida de aproximadamente 1,04 e um volume pseudo reduzido igual a 2,95. Podemos usar as propriedades reduzidas no diagrama generalizado para encontrar tanto o fator de compressibilidade quanto a pressão reduzida. Mas como queremos calcular a pressão, o que nos interessa nesse problema não é o fator de compressibilidade, mas sim a pressão reduzida. No diagrama, não temos a curva para TR igual a 1,04, e nem a curva para o volume específico pseudo reduzido de 2,95. A curva de TR igual a 1,04 passaria muito próxima da de 1,05. Então, passaria mais ou menos onde está passando essa curva azul aqui. Análise semelhante pode ser feita para a curva de volume pseudo reduzido igual a 2,95. Temos a curva para o volume igual a 3. Então, para 2,95, passaria quase sobreposta a curva para 3. A interseção dessas duas curvas nos fornece a pressão reduzida de aproximadamente 0,32. Agora, podemos calcular a pressão porque ela se relaciona com a pressão reduzida e com a pressão crítica. Substituindo os valores, obtemos uma pressão de aproximadamente 7.059,2 quilo pascal. Bom, agora, para comparar as respostas com o valor experimental, que é o valor real, precisamos primeiramente definir a condição em que o vapor se encontra. Conforme eu havia comentado lá no início do problema. O problema fornece o valor da temperatura e do volume específico. Então, vamos partir da análise na tabela de vapor saturado, ou de água saturada, já que essa é uma tabela menor, uma tabela mais simples. Se a tabela fornecesse os dados para a temperatura de 400 graus Celsius, bastaria verificar se o valor do volume específico seria igual ao valor dado no problema. Sendo igual na mesma temperatura, teríamos vapor saturado. E, então, bastaria fazer a leitura da pressão de saturação do vapor. Esse seria o valor tabelado. Porém, as tabelas normalmente não fornecem os dados para 400 graus Celsius. Então, precisamos usar o volume específico dado no problema para tentar identificar a temperatura de saturação correspondente a esse volume. O valor de 0,039958 m³ por quilo estaria localizado aqui, entre os valores correspondentes às temperaturas de 260 graus e 265 graus. Então, para o vapor ser saturado, necessariamente o volume dado no problema deveria corresponder à temperatura de 400 graus Celsius, que não é o caso. Isso quer dizer que temos vapor superaquecido. Então, partimos para a busca nas tabelas de vapor superaquecido. Nessas tabelas, devemos encontrar em qual pressão teremos o volume específico dado no problema correspondendo à temperatura dada no problema. E isso ocorre na pressão de 7 MPa, ou 7.000 kPa. Ou seja, essa é a pressão experimental que será usada para comparação com as demais respostas. Comparando os resultados em relação ao erro percentual, vemos que usar a equação dos gases ideais gerou um erro aqui de 11%. Por outro lado, considerar o princípio dos estados correspondentes gerou um erro praticamente inexistente, valor menor que 1%, ou seja, um erro totalmente aceitável. Então, vamos lá.